O pessoal já se preparando para tomar um cafezinho Desenvolvada de pipartir, acho que é assim pessoal, tem até cafezinho para o pessoal tomar A gente tem umas barracas ali, umas barraquinhas de lancha O pessoal aí organizador do evento Troféuzinho para o pessoal, vamos ver, destaque, safileira aqui é de destaque A gente tem alguns brinde, folha, cola, vareta, linha Algumas medalhas também de participação pessoal Campeonatozinho, festival bem organizado do pessoal TSL Guerreiro do Ar TSL Guerreiro do Ar Aí a equipe montando o gigantão aí, acho que de 7 metros Eu acho que é 7 metros aí O pessoal aí no verdadeiro mutirão para montar, o vento chegou agora Parece que vai firmar, acredito com uns 11km, 15km de vento já E aí Evandrão Boa cabelo Batiu Ô cabelo Evandrão, você é o de quem? Eu do cabelo É o seu cabelo? É o seu capitão Ô cabelo, ele tem quantos metros? Dá 7,5 Dá 7,5 de altura ou largura? Largura não é de não, dá 6 de largura Ah, então boa pessoal, dá 7,5 de altura, isso aí só o papel, né? É de papel Ó, o pessoal está fazendo um mutirão aqui para montar as varas já, ó Montar os bombosinhos Olha o esquema que eles usam aqui, ó Quem quiser saber como que monta o gigantão aí, ó Nossa amiga Evandro está na contenção aí nas abraçadeiras Só reforçando Eles já passaram feito aqui também, ó Feito a durex Não sei se dá para perceber daí, ó Feito a durex e vem reforçando nos Nas abraçadeiras em Forca Gato Folha já está esticada no campo, ó Agora eles vão trazer a vareta que eles acabaram de montar Daí vai ser 3 varetas na horizontal Deixa eu melhorar o ângulo aqui para ver se dá uma visão melhor Tirar um pouco do sol Vamos dar uma volta aí Vamos lá ver Acho que aqui está bom Aí, ó Acho que essa vareta que eles estão pegando aí, ó Vai ficar no meio, é horizontal Vão ficar 3 varetas na horizontal Deixa eu sair daqui para não atrapalhar o pessoal Aí o pipa está virado, mas já dá para saber o desenho É o Hulk Segundo o Evandro é o Hulk O desenho do Hulk Aí pessoal, vai ver no esquema como que é, ó Passa os durex, ó Só para segurar as varetas, as varas de bambu Depois eles vêm no Carca Gato Aí o trabalho que é para montar o gigantão Enquanto o cabelo está aí, ó Passando o durex, já vem o Evandro no enforca Gato Já travou um aqui, ó Enforca Gato Braçadeira Piriri Vários nomes Aí, ó Já vem no enforca Gato Já prendeu o enforca Gato Outro enforca Gato Outro bambu reforçando Não, não Vai usar isso não, né, cabelo Vamos ver aqui que o pessoal está montando o outro gigante Acho que esse aqui é 13 metros Ou 13 metros e meio, se não me engano Vamos lá, vamos tentar enquadrar ele aqui, ó 13 metros e meio de altura Isso aí só de papel Já fizeram a vareta central do meio Deve ter aqui uns 3 metros 3 metros e meio de bico E só de papel Dá 13 metros e meio de papel Ó, todo sintado Travado no durex Dá uma olhada aqui, ó Todo na cordinha Aí as cordinhas Aqui a junção Acredito que não vai dar muito certo aqui, ó Acho que ela vai correr Acredito eu que vai correr isso aqui Mas está aí, ó Todo travadinho, sintado As argolinhas para esticar o papel, ó Aí, 13 metros Gé, aí o dono da arte aí Quanto tempo, Gé, para fazer ele? Isso aí, duas semanas Duas semaninhas? Duas semaninhas Treze metros e meio Treze e meio aí Largura? Seis metros Seis de largura É Boa, isso aí é o dono da arte, ó Bora lá Grande, Gé Vamos aí montar Aí ó, sempre trabalha em equipe Pessoal juntando aí Para montar as pipas Eu tenho que entrar no mesmo lugar Eu tenho que entrar no mesmo lugar O pessoal erguendo um geométricozinho aqui, ó Deve ter um metro, metro e trinta ele Lá na contenção da rabiola Eu tenho que entrar no mesmo lugar E aí Agora eu tenho que entrar no mesmo lugar Para falar que aí tem um metro Obrigado.